Boa tarde! Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professor de Economia do INSPER e da USP, e membro da Academia Brasileira de Ciências. Como o painel é sobre educação, a minha apresentação, eu vou mostrar, dar um panorama histórico da questão da educação no Brasil e da situação atual, da educação em geral, para que, em seguida, as apresentações mais específicas sobre a ciência possam focalizar a questão do ensino de ciências. Então, essa primeira apresentação é um background da evolução da educação do Brasil e como está a qualidade da educação do Brasil atualmente, que é a minha área de pesquisa. Bom, então, como a gente pode entender o papel da educação? Obviamente, a educação é uma das variáveis mais importantes de qualquer sociedade, porque ela cumpre um duplo papel. Ao mesmo tempo em que a educação aumenta a cidadania das pessoas, aumenta a produtividade das empresas e das próprias pessoas, o que leva ao crescimento econômico no longo prazo, a educação também o faz com justiça social. Então, tanto a educação como a saúde, elas têm esse duplo papel. Ao melhorar o acesso e a qualidade da educação, você consegue crescer mais, porque você tem mais produtividade e você consegue reduzir a desigualdade e a pobreza. Por que isso acontece? Bom, do lado da produtividade, obviamente, as pessoas que se educam têm mais capital humano, se tornam mais produtivas e isso aumenta o crescimento da produtividade. Além disso, as pessoas mais educadas aumentam a oferta de educação no mercado de trabalho, o que, combinado com a demanda por educação, que vem do crescimento econômico, determina os diferenciais de salário por educação. Então, obviamente, quem tem um nível superior ganha mais do que uma pessoa que tem o ensino médio. E, à medida que você aumenta a escolaridade das pessoas que vêm de famílias mais pobres, e isso aumenta a oferta de educação no mercado de trabalho, reduz a desigualdade e reduz a pobreza. Então, o aumento educacional é a maneira de reduzir pobreza e desigualdade de forma sustentável no longo prazo. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são muito importantes para aliviar a pobreza no curto prazo. E, como eles são programas de transferências condicionais de renda, condicionais à frequência escolar, eles também atuam para melhorar a educação. Mas o sucesso, o grande sucesso do programa Bolsa Família vai ser quando ele não for mais necessário e as pessoas possam se sustentar no mercado de trabalho sem a necessidade desse tipo de programa. Então, conceitualmente, é claro que a educação junto à saúde são as variáveis fundamentais para o crescimento com justiça social de uma economia. O Brasil continua muito desigual. Nós vimos muitas palestras esses dias a respeito da situação de saúde e isso ficou bem claro que, se você comparar diversos países em termos de desigualdade de renda, esse é o coeficiente de Gini em 2012, por exemplo, você pega isso de qualquer site do Banco Mundial, por exemplo, você vê que o Brasil, de todos os países listados, é o quarto mais desigual em 2012. Depois de Haiti, Honduras e Colômbia. Depois você tem Panamá, México, Bolívia, esse é o Gini coeficiente. É interessante que isso aconteceu mesmo depois de a gente ter reduzido a desigualdade, como eu vou mostrar nos últimos anos. Então, houve uma redução de desigualdade ao longo dos anos 2000, mas, mesmo assim, o país continua muito desigual. Quer dizer, o nível da desigualdade no início dos anos 2000 ainda era superior. Ou seja, continuamos numa sociedade bastante desigual com todos os problemas que uma sociedade desigual tem e que já foram mostrados aqui em outras apresentações. O que aconteceu? Por que nós chegamos a esse nível de desigualdade? Com pobreza, com criminalidade, com violência, por que nós nos tornamos essa sociedade? Um dos principais fatores foi a nossa baixa, baixo investimento em educação ao longo do século XX. Então, se você olhar aqui, essa aqui é a taxa de analfabetismo comparada em alguns países. Nós podemos ver, aqui eu estou comparando Brasil, Espanha, Argentina e Estados Unidos. É uma taxa de analfabetismo. Então, você vê aqui que, em 1900, enquanto os Estados Unidos tinham uma taxa de analfabetismo de 10%, o Brasil tinha uma de 65%, junto com a Espanha e a Argentina, 50%. A Argentina sempre teve um capital humano superior ao Brasil. Ao longo do século XX, a taxa de analfabetismo do Brasil continuou muito alta. Nós chegamos, em 1950, a uma taxa de analfabetismo de 40%. Em comparação com a Espanha, que começou muito parecido e declinou rapidamente, a Argentina, que também declinou, e os Estados Unidos, que já era a taxa muito baixa, e declinou um pouco ao longo do tempo. Então, esse movimento de queda do analfabetismo no Brasil foi muito lento. Basicamente, a sociedade brasileira não investiu em educação ao longo do século XX, em comparação com outros países que o fizeram. Por exemplo, aqui é a Espanha e os Estados Unidos, que já tinham evoluído. Então, essa é a causa da nossa grande desigualdade. Se você olhar aqui, mais especificamente, para ensino médio e ensino superior, comparando o Brasil e Estados Unidos, nós podemos ver o que aconteceu com a educação no Brasil. A gente vê aqui, por exemplo, é a parcela de pessoas com ensino médio no Brasil, ensino superior no Brasil, é o verde, ensino superior nos Estados Unidos e ensino médio nos Estados Unidos. A gente vê que houve um grande aumento na parcela de pessoas com ensino médio nos Estados Unidos. Foi o level up ao longo do século XX. E isso tornou a sociedade americana mais igual. Os diferenciais de salário associados à educação caíram, porque houve essa grande expansão do ensino médio, e a desigualdade caiu nos Estados Unidos. E o mesmo aconteceu em vários países da Europa. Mais recentemente, está acontecendo o fenômeno contrário. A desigualdade está aumentando nos Estados Unidos bastante e se reduzindo no Brasil. Mas, historicamente, o que nós temos é um aumento da proporção de pessoas com ensino médio. Esse é o grande movimento que trouxe mais igualdade ao longo do século XX. Ao passo que, se vocês olharem o Brasil, nós temos linhas praticamente estalinadas aqui, tanto em termos de ensino médio como ensino superior. Então, fica bastante claro a nossa falha de expandir a educação. E, se você for olhar as famílias que tinham acesso ao ensino superior, basicamente 2% da população tinha acesso ao ensino superior em 1960, a gente vai ver que são famílias ricas, obviamente. Então, aqui é a distribuição de pessoas com ensino superior, em termos de renda familiar per capita. E aqui, a distribuição dos analfabetos, de acordo com a renda familiar per capita. Então, nós podemos ver que os analfabetos estão concentrados entre os mais pobres, obviamente. E o acesso ao ensino superior era, basicamente, restrito às famílias mais ricas. Isso em 1960. Então, fica clara a origem da nossa desigualdade. A origem histórica, ao longo do século XX. E, quando você dá um quadro de 1960, que é quando a gente tem os primeiros microdados do senso demográfico, fica clara essa divisão da sociedade brasileira, entre famílias ricas, com acesso ao ensino superior, 1% ou 2% da população, e uma grande parcela no outro extremo, que são os analfabetos. E aí a gente vê, claramente, os motivos pelos quais, hoje em dia, a gente é uma sociedade tão desigual, e com tanta pobreza, criminalidade, violência, e assim por diante. Mas, então, esse é o padrão histórico, até 1990. As notícias boas acontecem na área educacional a partir de 1990. Com a mudança da Constituição, de 1988, que instituiu gastos obrigatórios com educação e saúde, a nível federal, municipal e estadual, a gente teve um aumento muito grande do acesso à educação, a partir do final dos anos 80, 1988, que é a Constituição. E aí, depois, nós temos uma série de programas, como o FUNDEF, o FUNDEB, que são reformas do financiamento da educação. A gente tem os programas tipo Bolsa Escola, Bolsa Família, os mecanismos de progressão continuada, de forma a que, a partir de 1990, a gente vê esse aumento do ensino médio no Brasil, passando de 15% das pessoas com 22 anos de idade, para 40%. Então, o que os Estados Unidos foram fazendo ao longo do século XX, nós fizemos a partir de 1990. Em termos de ensino superior, o progresso foi muito mais lento, tendo uma pequena aceleração a partir de 2004, 2005, atingindo 5% das pessoas, aos 22 anos de idade. Então, nossa história, em termos de educação, passou a ser dividida em duas partes. Até 1990, uma escolaridade muito baixa, e, a partir de 1990, um rápido aumento da educação no Brasil. Então, quais foram as consequências desse grande aumento ao acesso à educação e permanência na educação no Brasil? A gente vê a queda da desigualdade. Então, o coeficiente de Gini, que eu mostrei para vocês, comparando alguns países, tanto do salário no mercado de trabalho, que é o azul, como a renda familiar per capita, que é o vermelho, começam a cair a partir de 1990, mais especificamente, a partir de 2000. Você vê essa queda bastante acentuada da desigualdade, que os estudos mostram, resulta desse aumento educacional, por quê? Só para recordar, esse aumento educacional provoca uma diminuição dos diferenciais de salário por educação. Então, uma pessoa que ganhava, uma pessoa que tinha ensino médio, ganhava 50% a mais do que uma pessoa que tinha ensino fundamental. E, com um aumento muito grande das pessoas com ensino médio, pela lei da oferta e da procura, esses diferenciais caem e a desigualdade declina no Brasil. Isso foi também ajudado pelo aumento do salário mínimo. Houve uma valorização muito grande do salário mínimo nesse período, que também contribuiu para a queda da desigualdade. Então, esses dois fatores fizeram com que a desigualdade caísse no Brasil nesse período. até aqui, boas notícias. A grande questão, o grande puzzle é, apesar do aumento educacional, nós não conseguimos aumentar a produtividade do país. Então, a produtividade do país está estagnada desde 1980. Aqui, a gente pode comparar o que aconteceu. Aqui, eu estou plotando anos de escolaridade e aqui, a produtividade, que é basicamente o PIB por trabalhador. comparando Brasil e Coreia. Então, aqui eu acho interessante, porque é um resumo, um ultra resumo da história econômica desses dois países. Se vocês olharem o Brasil, Brasil, de 1965 a 1980, que foi a época do milagre, a gente dobrou a produtividade sem investimentos em educação. Então, eu já mostrei que a evolução educacional ao longo do século XX foi muito pequena. Então, nesse período aqui, dobrou a produtividade sem aumento de educação. E, a partir de 1980, a educação aumenta muito, aqui são os anos de estudo, sem aumento e até com uma leve queda da produtividade. De forma que, em 2010, nós estamos com a mesma produtividade que tínhamos em 1980, em termos de PIB por trabalhador. Quer dizer, cada trabalhador produz hoje no Brasil o mesmo que produzia em 1980. Apesar desse avanço educacional. se a gente comparar com a Coreia, vejam a Coreia, ela estava com um PIB mais baixo que o Brasil em 1965 e foi aumentando a escolaridade lentamente ao mesmo tempo em que a produtividade aumentasse, aumentava. Então, em 2010, a Coreia tem 11 ou 12 anos de estudo, em média, e uma produtividade altíssima, ao passo que o Brasil estagnou. Então, por que eu estou mostrando isso? Para dizer que a gente avançou em termos educacionais, mas não conseguimos traduzir esse aumento educacional em mais produtividade do país. Nós sabemos que, no longo prazo, a renda per capita do país vai depender da produtividade. Nós não conseguimos aumentar a renda per capita sem aumentar a produtividade. Você consegue aumentar a renda das diferentes classes através de medidas redistributivas, mas a renda per capita depende da produtividade. Então, a produtividade no Brasil é muito baixa. se a gente comparar, isso é interessante porque está relacionado com ciências, que são as outras apresentações. Então, se você comparar o quanto produz um trabalhador brasileiro, ele produz 20% do que um trabalhador americano, que o trabalhador americano está normalizado para 100. Então, basicamente, se você pegar um trabalhador hoje em dia no Brasil, ele demora cinco dias para produzir um que o trabalhador americano produzir em um dia. E aqui tem a África do Sul, o Chile e o México estão em torno... O México está 40%, assim como a Argentina. E aí você tem Coreia, que era uma produtividade mais baixa que o Brasil e agora está 60% da americana, três vezes superior ao Brasil. E aqui, França, Reino Unido, Canadá e Finlândia em 80%. Então, a gente avançou em muitas questões, as pesquisas mostram de maneira muito clara a melhora social que o Brasil teve a partir de 1990, só que falta uma questão fundamental, que é aumentar o bolo, a produtividade, para poder aumentar a renda de todos. Então, a questão que se coloca é por que esse paradoxo? Por que a gente finalmente conseguiu colocar todo mundo na escola e eles ficaram até o ensino médio, mas eles não contribuíram para aumentar a produtividade do país? O que aconteceu? Então, essa é uma pesquisa em andamento, nós estamos trabalhando para entender o que está acontecendo, mas, basicamente, alguns fatores preliminares. Eu vou enfatizar um pouco a qualidade da educação, que é muito baixa no Brasil. Então, apesar dos jovens permanecerem mais tempo na escola, eles aprendem muito pouco, nas escolas brasileiras, em termos de conhecimento de matemática, ciências e língua portuguesa. Então, pode ser que esse aumento de escolaridade, apesar de trazer benefícios, inegavelmente, não seja suficiente para alavancar um crescimento de produtividade do país como um todo. Pode ter o que a gente chama de misallocation, pode ser que os formados no ensino médio estejam desempenhando atividades em setores que não requerem mão de obra qualificada, setores pouco produtivos. Nós sabemos que o crescimento nos últimos 15 anos no Brasil foi devido a setores não intensivos em tecnologia, não intensivos em mão de obra qualificada. Nosso crescimento foi basicamente baseado no setor de comércio e serviços de pouca qualificação, que não precisam de mão de obra educada. pode ser que pelo tipo de crescimento que houve no Brasil nos últimos anos, esse pessoal que ficou mais tempo na escola, no ensino médio, acabou não sendo aproveitada de forma adequada para aumentar a produtividade. Pode ser também que falta concorrência no nosso país, o país está ficando cada vez mais fechado para novas empresas, novos produtos, as barreiras tarifárias e não tarifárias são muito altas e cada vez aumentam mais e a gente sabe que para crescer com produtividade você precisa comprar insumos de alta qualidade de fora e as tarifas para essa compra estão cada vez maiores. E pode ser também que doing business no Brasil, que é toda a estrutura tributária, infraestrutura, está muito errada no Brasil, andou muito pouco e isso impede, mesmo com pessoas mais educadas, que esse capital humano se traduz em maior produtividade no país. Então, essas opções ainda estão em aberto, eu vou focar mais na qualidade da educação, que é o objetivo dessa sessão. Então, bom, a qualidade é muito baixa, eu acho que todo mundo já sabe, se você olhar o PISA de 2012, que compara as pessoas de 15 anos de idade de diferentes países, eu estou plotando aqui as pessoas que estão abaixo do nível 2, ou seja, nível 2 é o nível mais básico do PISA, tem o 1 que é o abaixo do básico, mas o 2 é o básico. Então, quem está abaixo do básico? No Brasil, nós temos 60%, mais de 60%, 70% das pessoas de 15 anos de idade que fazem o PISA no Brasil têm um desempenho abaixo do que seria o básico. E o pior de tudo é que grande parte dos professores estão nessa faixa, porque os professores são aqueles que têm menor, os futuros professores são aqueles que têm a menor nota no ensino médio e também nesses exames internacionais. Então, a gente vê o tamanho do nosso problema, a dificuldade que é alavancar a qualidade da educação no Brasil. Novamente, comparando alguns países aqui, a Finlândia, 10%, a Coreia, que a gente sempre usa como exemplo, 10%, abaixo, Xangai entrou só, a China entrou só com o Xangai, ele foi o país com o melhor desempenho, o Xangai. Aqui você tem a média da OCDE, os Estados Unidos, e nós estamos aqui, juntamente com a Argentina, por incrível que pareça, a Argentina teve uma caída de capital humano muito grande ao longo do século XX, e Chile e México estão melhores que o Brasil, mas também não estão muito bem. Então, a qualidade em ciências e matemática e leitura é terrível, basicamente. e nas escolas privadas não é tão boa assim. Se você comparar as escolas privadas, o topo, 10% de vários países, o Brasil também está bem abaixo do resto. Então, não é uma questão só do setor público, do ensino público, também o ensino privado tem grandes carências. E aqui, então, eu vou mostrar aqui. Vamos ver se está melhorando bem exatamente aqui no gráfico. Então, aqui é o terceiro ano do ensino médio. Vocês podem ver que não estamos melhorando no terceiro ano do ensino médio. Aqui, é a prova Brasil, na verdade, é a prova Brasil, que acompanha os mesmos alunos ao longo do tempo. No terceiro ano do ensino médio, é comparável entre as séries e ao longo do tempo, e nós estamos com a nota de 273, que é abaixo do que tínhamos em 1995. E aqui, na oitava série do ensino fundamental, 250, que é o mesmo nível de 1995. A única série que está aumentando é a antiga quarta série, o atual quinto ano, em que houve uma queda até 2001 e depois um aumento entre 2001 e 2011. Então, além do nível ser muito ruim, vamos comparar que seria 15 anos, seria o primeiro ano do ensino médio, que está mais ou menos aqui, nas séries iniciais tem um aumento, mas no terceiro ano e no nono ano está estagnado. Então, esse é um problema seríssimo, é muito difícil você conseguir aumentar a produtividade e ter mais inovações com a qualidade do ensino, o nível de aprendizado tão baixo em comparação com outros países. Esse gráfico deixa isso de forma clara, apesar de não ter uma causalidade aqui, isso aqui é uma correlação entre as inovações e a nota de matemática do PISA. A gente vê uma correlação positiva que pode ser mostrada através de análises mais rigorosas de regressão estatística econométrica, que países que tem a Coreia aqui novamente, alta nota do PISA e alta taxa de inovação. Aqui o Brasil baixa a nota do PISA, baixa a taxa de inovação. E aqui estão nossos vizinhos, Chile e México, sempre um pouco acima da gente, mas não tanto. E aqui os Estados Unidos com a taxa de inovações maior do que a nota do PISA. Então, eu acho que fica bastante claro que dificilmente a gente vai ter inovações e patentes e setores, a não ser algumas exceções que sempre existem, Embraer é sempre citada e a agricultura foi muito bem sucedida nos últimos anos no Brasil, nas últimas duas décadas, o único setor que a produtividade aumenta no Brasil, nos últimos 20 anos é a agricultura. Fora a agricultura, indústria e serviços, a produtividade declina no Brasil e parece que a qualidade da educação é um fator muito importante por trás disso. Agora, o problema é como melhorar a qualidade da educação. Então, essa é a questão fundamental e é muito difícil você melhorar a qualidade da educação. Não é fácil. Por quê? À primeira vista, você poderia dizer que basta colocar mais recursos na educação, mas não há uma relação clara entre recursos, gastos por aluno e proficiência na Prova Brasil. Aqui são municípios de São Paulo, cada pontinho é um município, aqui é o gasto por aluno e aqui é a nota de matemática. Não tem uma relação positiva como a gente poderia esperar. Você tem municípios que gastam R$ 2.500 e tem uma nota parecida com municípios que gastam R$ 1.000. Então, depois de alguns anos estudando isso, fica bastante claro que não é só uma questão de colocar mais recursos na educação. Você, por exemplo, o Plano Nacional da Educação preconiza gastar 10% do PIB com a educação. Se for feito só isso e não se mudar a maneira como esses recursos são aplicados e gastos, a gestão dos recursos educacionais, nós não conseguiremos melhorar a qualidade. Isso não seria simples, você simplesmente faz uma lei e você tem um resultado em termos de qualidade. Então, o que nós devemos fazer para melhorar a qualidade da educação? Nós temos um problema sério que é a falta de igualdade de oportunidades, que vem desde a desigualdade, desde a escravidão, que é o seguinte, acho que todo mundo aqui sabe disso, o seu futuro em termos de educação e renda depende de onde você nasceu. Se você nasceu em uma família rica, você tem grandes possibilidades na vida. Se você nasceu em uma família muito pobre, você tem poucas possibilidades na vida. Você tem que lutar muito mais se você nasce em uma família pobre do que se você nasce em uma família rica. Então, especialmente, você tem problemas na infância. E a literatura econômica e mesmo da medicina mostra claramente que, se você não tem um desenvolvimento adequado nos primeiros anos de vida, fica cada vez mais difícil você recuperar esse atraso ao longo da vida. Então, o nosso grande problema é a falta de políticas públicas bem desenhadas para resolver problemas de crianças que nascem em famílias mais pobres, nos primeiros anos de vida. O economista James Heckman, que ganhou o Primo Nobel, deixa isso bastante claro, que o retorno econômico de você botar um real nos primeiros anos de vida é muito maior do que você botar um real mais tarde na vida. Então, aqui são os dados de Pelotas, vou passar rapidamente, o professor César Victor mostrou ontem, que eu chamo de Randomization at Birth, ou seja, se você teve sorte de nascer em uma família que a mãe tinha uma escolaridade de ensino superior, só 8% das pessoas em Pelotas, você vai ter muito mais facilidades na vida. Se você teve o azar de nascer em uma família que a mãe só tem zero a quatro anos de estudo, você vai ter muito mais dificuldades. Então, isso não depende de mérito, isso é sorte de nascer em um lugar ou outro. E se você nasceu nessa mãe com ensino superior, a porcentagem de fumantes vai ser só 21% durante a gravidez, isso em 93%, e de zero a quatro, 42%. O número de exames pré-natal, 10 contra 6. A repetição de ano, 18%, 81% aos 15 anos de idade. 81% dos filhos que nasceram em mães de zero a quatro anos de estudo e repetiram de ano aos 15 anos, e 28% já estão trabalhando em comparação com 8%. Então, qual o desfecho disso tudo? Se você nasceu em uma mãe com baixa escolaridade, 60% deles aos 18 anos estava fora da escola, contra 16% dos 12 anos ou mais, e metade dos filhos que nasceram em mães mais escolarizadas estão na faculdade já aos 18 anos, e só 2% dos que nasceram em famílias mais pobres. Então, claramente, você tem uma mobilidade intergeracional baixíssima no Brasil, e a família de nascimento tem um papel preponderante no seu futuro. Você precisa reverter isso e dar igualdade de oportunidades desde os primeiros anos de vida para você conseguir alavancar a qualidade da educação. Pouco adianta você gastar muito mais, investir mais, se você não agir desde os primeiros anos de vida na família. Mas, para não ficar em um tom muito pessimista, nós temos algumas notícias boas, por exemplo, alguns municípios conseguiram aumentar bastante a qualidade da educação nos anos iniciais num pouco espaço de tempo, num período curto. Sobral é um deles, por exemplo. Então, Sobral, no Ceará, saiu de uma nota 4 no IDEB em 2005, igual à média do Brasil, para uma nota 8 em 2013, muito maior do que a média do Brasil e do Ceará, ultrapassando, inclusive, as escolas privadas de São Paulo, em média. Então, Sobral conseguiu um salto dramático de qualidade da educação num curto espaço de tempo. e isso aconteceu não só em Sobral, em Foz do Iguaçu, é outro exemplo, tem várias cidades em que isso aconteceu. Então, se a gente entender o que foi feito nessas cidades, a gente consegue tentar replicar para o Brasil como um todo e melhorar a qualidade da educação no Brasil, que é o que a gente precisa. Então, se a gente olhar qual foi, o que Sobral fez? Foco no Early Child Development, então, primeiros anos de vida e alfabetização. Então, tem que começar aí, o foco tem que ser nos primeiros anos de vida, as reformas têm que ser direcionadas para o primeiro ano, a alfabetização, porque aí você consegue melhorar as coisas das séries iniciais para as séries finais. Monitorar todas as escolas, avaliando o progresso de todos os alunos. Accountability, os diretores e professores são responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos seus alunos, os profissionais que alcançam as metas são recompensados, continuidade das políticas educacionais e não houve um grande aumento de gastos em Sobral. Quer dizer, você teve um aumento, uma melhora substancial na gestão dos recursos educacionais e, durante 15 anos, até hoje, a mesma equipe, a mesma, a mesma, equipe que trabalha com a educação e os resultados são impressionantes. No quinto ano, o Sobral tem uma nota melhor que a média do OCDE, melhor que os Estados Unidos, melhor que vários países. Não conseguiu ainda expandir esses resultados para o nono ano e para o terceiro ano do ensino fundamental. As coisas são mais complicadas, mas, pelo menos, a gente tem alguma, uma alegria de saber que é possível, aqui no Brasil, mesmo no município pobre, conseguir melhorar a qualidade da educação. Então, nosso desafio para os próximos anos é expandir isso para o resto do Brasil. Aí tem o Holland Frey, mas meu tempo já está acabando, eu vou só, então, concluir. Bom, essa, em 20 minutos, é uma história da educação no Brasil em termos gerais, mas, enfim, a nossa desigualdade, hoje em dia, tem raízes históricas, profundas, e que não foram melhoradas pela falta de avanço educacional, de investimentos em educação ao longo do século XX. Pelo contrário, nós privilegiamos outras políticas e deixamos de investir em educação, como foi feito em outros países da Europa, dos Estados Unidos e nossos vizinhos, que conseguiram reduzir a desigualdade ao longo do século XX através, principalmente, de um grande aumento no acesso ao ensino médio e nós não fizemos isso. Mas, a partir de 1990, as coisas melhoraram. Então, através de grandes reformas, a sociedade, através da Constituição e vários setores e várias políticas, conseguiram melhorar muito o acesso à educação no Brasil e só essa melhora de acesso, sem melhora da qualidade, conseguiu reduzir a desigualdade de renda juntamente com outras políticas como o salário mínimo e etc. Mas, não houve aumento de produtividade. Então, com exceção de alguns setores, nossa produtividade hoje continua a mesma de 30 anos atrás. Esse é um puzzle. Uma resposta para isso parece estar na baixa qualidade da educação. Então, os jovens ficam muito tempo na escola, mas aprendem muito pouco nas escolas. E os dados do PISA mostram isso de maneira muito clara. e isso faz com que você tenha uma mobilidade intergeneracional muito baixa no Brasil. Então, se você nasce em uma família muito rica, você tem perspectivas muito boas pela frente. Se você nasce em uma família pobre, você tem muitas dificuldades pela frente. Então, a recomendação de política é focar no early child development. Então, você tem que ter políticas públicas agressivas nos primeiros anos de vida das crianças, problemas de visitação domiciliar, aumentar basicamente a interação entre mães e filhos nos primeiros anos de vida, o vocabulário, e, além disso, ter políticas meritocráticas na educação. Não adianta apenas investir mais recursos, você tem que conjugar isso com mudanças na gestão, incentivar meritocracia, como foi feito em Sobral e em alguns outros municípios, porque aí a gente espera que, daqui a alguns anos, a qualidade da educação no Brasil melhore e, assim, também a sua produtividade. É isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Naerso. Interessante. Realmente é um problema central para o país, como nós podemos ver. O Naerso, ele vai ter que pegar um avião às 5h, vai ter que sair daqui às 5h30 da tarde. Então, espera um instantinho, espera um instantinho, vou fazer uma coisa aqui. Não, não, pode ficar ali. Então, ele não vai poder responder a perguntas. Então, vou fazer o seguinte, não, depois das apresentações. Então, como essa sessão, em princípio, tem um tempo de meia hora para perguntas, eu vou abrir agora para 5 minutos de perguntas para o Naerso responder. Está bom, Naerso? Já para perguntas sobre a sua apresentação. E depois você ficará aqui para ouvir as outras apresentações, mas saia quando precisar. Então. Obrigada pelos seus dados. Vários a gente conhece, mas colocado em um contexto global fica melhor. O que eu queria adicionar para você, que eu vejo como um grande gargalo na educação brasileira, é o diálogo com aquele que está fazendo. Em especial, as legislações que estão vigentes. Meritocracia, eu posso te dar vários exemplos, eu não vou perder tempo nominando, mais de estados ou de municípios que tentaram e tiveram que voltar atrás, porque o sindicato não permite. Isso é uma realidade. Enquanto o Brasil não olhar isso de fato, a gente vai ter problemas. Então, você tem a união, o sindicato, você tem a meritocracia, que deveria ser a coisa que a gente mais quer. Muitas das invasões, inclusive, no estado de São Paulo, em algumas escolas, que era voltado por uma falta de diálogo, que é, você não pode deixar a mesma criança de 6 a 10 anos junto com 15 a 20. Não foi dialogar de forma clara, houve invasão nas escolas, embora seja... Então, acho que tem que colocar no teu quadro como que se faz esse diálogo entre o gestor, o professor e o legislador. Eu vejo isso como um gargalo realmente grande na educação brasileira. Vamos pegar mais duas questões, duas perguntas, e depois você responde em conjunto. Está bom? Naessa, por favor, eu acho interessante que se você olhar tanto os surveys nacionais como os estudos específicos em elite, que é o que eu faço, educação é a prioridade consensual nesse país. E, no entanto, a gente avança muito pouco. Então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o seguinte, quando você fala, concorda, que a questão é de gestão, eu me pergunto se é só gestão, que eu acho que só uma coisa, uma decisão técnica não vai resolver. O problema sério que eu vejo é que a cultura educacional desse país é voltada para aspectos simbólicos de mobilidade social. Então, é difícil você falar, você conseguir implantar um etos de meritocracia quando existe a ideia que o diploma te dá direito a algum nível de consumo, prestígio, etc. Então, isso eu acho que, se você ficar só na solução técnica não vai adiantar. A segunda coisa que eu queria te pedir é o seguinte, você está falando de igualdade de oportunidades, eu acho que seria melhor diferenciar igualdade de oportunidade e igualdade de condições, porque você poderia falar também igualdade de resultado, mas essa eu não vou nem entrar nela. Igualdade de condições supõe, por exemplo, a atenção na primeira infância que você está chamando a atenção. Isso não é exatamente igualdade de oportunidade, igualdade de oportunidade é o que a lei te dá, todo mundo tem direito à educação. Criar, homogeneizar condições minimamente, eu acho que isso sim é o que faz a diferença. E, finalmente, última coisa, eu não sei se você poderia me diferenciar impacto de educação sobre pobreza e sobre desigualdade, que, embora as duas coisas sejam muito superpostas, eu acho que é importante conseguir diferenciar minimamente, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Obrigada. Jacob, a terceira pergunta, esse bloco. Eu queria observar que a gente tem que responder muito ao talento e, portanto, dar toda a ênfase à criança que tem talento ganhar prêmios, sim. Eu não preciso ser rica para ser o melhor da classe. aí é que está a meritocracia. Quando eu visitei a Coreia no início dos anos 70, eu fui recebido muito bem, etc., etc., fui para onde? Numa festividade para comemorar os melhores alunos que estavam entrando na universidade, na melhor universidade de Seul. Então, é isso, é um reconhecimento do talento. Aqui se liga muito isso, a família ser pobre ou ser rica. Isso é importante, mas não é tudo. O talento pode estar em um lugar muito simples e você tem que pôr toda a força. Então, quando se liga só a parte de riqueza das famílias, eu acho que é demais, é um erro. Isso é importante, mas não é tudo. Obrigado. Vamos pegar mais a última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta rápida. Primeiro, quero te cumprimentar, foi uma apresentação brilhante, estou nessa área de educação há muitos anos e a tua apresentação foi uma das mais brilhantes que eu já vi. A minha pergunta é a seguinte, você já se atentou para o problema de que uma das áreas mais produtivas do Brasil atualmente, o agronegócio, é uma região que concentra pessoas de menos escolaridade como se você já atentou para essa visão? Naércio, vamos lá, se lembra das perguntas das quatro? Sim, eu notei aqui. Esqueci, eu já me esqueci. Eu estou fazendo uma cola aqui, eu vou começar de trás para frente que está mais fresco na minha cabeça. Então, o agronegócio, então, o agronegócio, ele, o avanço na produtividade aconteceu pelas novas técnicas produtivas que aconteceram. E, nesse sentido, a ciência tem um papel fundamental, porque a Embrapa teve um papel muito forte no desenvolvimento de novas técnicas produtivas e aumentou muito a produtividade, apesar de todas as barreiras de infraestrutura, estradas que a gente tem. Então, realmente, para a agricultura, a educação não foi um impedimento, porque as técnicas produtivas são muito mais necessárias e suficientes para aumentar a produtividade. Agora, o mesmo não acontece, por exemplo, no setor de serviços, que, hoje em dia, a gente tem 75% da população que está empregada no setor de serviços. E, lá, não vai haver tecnologia que resolva o aumento de produtividade. Por isso que, dado que as economias estão se especializando no setor de serviços, nesse setor, o capital humano, educação e saúde são fundamentais para você conseguir aumentar a produtividade. O Brasil conseguiu aumentar a produtividade de 65% para 80%, investindo em máquinas e equipamentos, mas, de lá para cá, não conseguiu porque esqueceu de investir nas pessoas. E, agora, é impossível você ter crescimento de produtividade sem investir nas pessoas. Essa é a minha... E, com relação ao talento, eu acho que, sim, uma das políticas de Sobral foi justamente premiar os melhores alunos e melhores professores. Então, eu não acho que a condição inicial de renda seja o único fator, pelo contrário. Eu acho que a meritocracia que eu enfatizei aqui é muito importante para você conseguir qualidade da educação. Inclusive, a UBMEP, que eu tenho um estudo mostrando que a UBMEP aumentou a nota dos alunos de matemática e a qualidade da educação. Agora, com relação a condições e oportunidades, eu acho que aí é uma questão semântica, porque oportunidades, para mim, é assim, o seu desenvolvimento futuro, o seu desenvolvimento em termos de fazer suas opções na vida, não podem depender de onde você nasce. Essa é a questão. Então, eu chamo isso de oportunidades livres. Agora, pode chamar de condições também, mas eu acho que nós queremos dizer a mesma coisa. Aí, a questão do diploma, aí eu acho difícil, teria que mudar a mentalidade das pessoas. Eu acho que é bom que as pessoas tenham ambição de conseguir se formar no ensino médio, entrar na faculdade. Eu acho, eu vejo isso de uma maneira positiva. Eu não sei como isso poderia atrapalhar a melhora da qualidade da educação. Agora, com relação ao corporativismo, eu acho uma questão muito importante. É muito difícil você mudar a legislação. A Coreia conseguiu em condições muito especiais, específicas, de cima para baixo. Sobral tem o mesmo grupo, que é o grupo associado ao Cid Gomes, há 20 anos, implementando as mesmas políticas, com uma continuidade. Então, quando você vai para outros casos, fica bem mais difícil. E a necessidade de diálogo é fundamental. Então, o grande segredo é você conseguir mudar a gestão, mudar a mentalidade, não impondo medidas, e sim dialogando com as pessoas que fazem parte, os stakeholders, que são os alunos, os estudantes. Então, você tem que ter uma habilidade política muito grande, que realmente eu não botei aqui, eu acho que é fundamental. Inclusive, por parte do governante. Só para finalizar, um dos grandes problemas da educação é que a população reconhece que a educação é muito importante, mas não sabe medir quando que a educação alcançou seu resultado. Na saúde, se você vai em um hospital e não resolve o seu problema, você sabe que o hospital não funcionou. então você volta lá e critica. Na educação, os pais, principalmente de famílias mais pobres, não conseguem saber se o filho está aprendendo ou não. Então, isso não se transforma em uma questão nas eleições, por exemplo. Então, os políticos não têm incentivos para resolver o problema da educação, porque não é o que dá votos no curto prazo. Então, essa é uma outra questão política que eu acho muito importante. Obrigado pela oportunidade. Vamos agradecer, então, ao professor Mestre. Obrigado.